21 gols marcados e 39 gols sofridos Boa bola na frente para o Mata, pintou o primeiro, olha o gol! Gol do Valencia! Ótimo lançamento para o... Jogada boa lá com o Miguel, recebeu do lado direito Faz o lançamento para dentro, Daroni Jonas! Gol do Valencia! Aí sim, aí sim Jonas! Vem de trás, cabeceou para baixo, no canto, tirou do goleiro, fez um belo gol! Lá do estádio Aí o Matier, recebe, olha para dentro da área e vem cruzamento Para dentro, para o Soldado! Gol do Valencia! Roberto Soldado, marca mais um gol no campeonato espanhol Mais um no jogo, 3 a 0 Valencia!